Passei no concurso, mas estou infeliz no cargo. O que fazer? A aprovação em um concurso público costuma ser o objetivo de muitos brasileiros que buscam estabilidade financeira, benefícios atrativos e uma certa segurança no mercado de trabalho. O caminho até a aprovação é árduo, repleto de horas de estudos, renúncias e sacrifícios. No entanto, apesar de todo o esforço para conquistar essa posição, muitas pessoas se encontram insatisfeitas e infelizes após assumirem seus cargos. Essa frustração pode causar um grande dilema. O que fazer quando o tão sonhado concurso público não traz a realização esperada? A expectativa gerada antes da aprovação costuma ser elevada. O imaginário popular sobre o serviço público tende a projetar uma vida tranquila, com horários fixos, bom salário e pouca pressão. No entanto, ao assumir o cargo, muitos se deparam com uma realidade diferente. A rotina pode ser cansativa, repetitiva e, em alguns casos, pouco desafiadora. Além disso, o ambiente de trabalho pode não ser tão acolhedor quanto se esperava, com relações interpessoais difíceis ou uma cultura organizacional rígida. Uma das principais causas de insatisfação no cargo público é a falta de alinhamento entre o perfil do concursado e as funções exercidas. Muitos buscam um cargo público pela estabilidade, mas não consideram profundamente as atividades que desempenharão diariamente. Quando essa desarmonia ocorre, o trabalho pode se tornar monótono, sem sentido ou até estressante, gerando uma sensação de desconexão com a carreira. Por exemplo, alguém com um perfil criativo pode se sentir sufocado em uma função extremamente burocrática e repetitiva. Outro ponto que contribui para a infelicidade no cargo público é a falta de perspectiva de crescimento. Em muitos órgãos públicos, as promoções e progressões na carreira são lentas e burocráticas, o que pode causar desmotivação em quem busca desafios e desenvolvimento constante. A estabilidade, que é um dos maiores atrativos do serviço público, pode acabar se tornando um peso, pois o servidor sente que está estagnado profissionalmente, sem oportunidades para se destacar ou inovar. Além disso, o impacto psicológico da insatisfação no cargo não pode ser subestimado. O trabalho ocupa grande parte da vida das pessoas, e quando ele não proporciona satisfação, isso pode repercutir em outras áreas da vida. O servidor pode sentir ansiedade, estresse e até desenvolver quadros de depressão. Essa falta de realização pessoal e profissional pode comprometer a qualidade de vida e as relações familiares e sociais. Uma solução inicial para lidar com essa situação é a busca por autoconhecimento. O servidor público infeliz no cargo deve refletir sobre suas expectativas, interesses e valores pessoais. Compreender o que realmente o motiva é essencial para identificar se a infelicidade está relacionada ao cargo em si ou se é fruto de uma insatisfação mais ampla, que pode ser resolvida com ajustes menores na rotina ou na mentalidade. Uma alternativa que muitos servidores encontram é buscar maneiras de diversificar suas atividades dentro do próprio órgão. É possível procurar por oportunidades de projetos internos, participar de comissões ou desenvolver iniciativas que fujam da rotina diária. Essas atividades podem oferecer um novo fôlego e dar um sentido de propósito maior ao trabalho. Além disso, a capacitação contínua é uma ferramenta valiosa para quem se sente insatisfeito no cargo público. A busca por cursos, especializações e treinamentos não apenas amplia o conhecimento e as habilidades do servidor, como também abre portas para novas oportunidades dentro e fora do serviço público. Com uma nova formação ou qualificação, o servidor pode se preparar para uma eventual mudança de função ou até mesmo para prestar novos concursos que estejam mais alinhados com seus interesses. Outra opção a ser considerada é a mudança de setor ou área dentro do próprio órgão público. Muitas vezes, o servidor pode estar infeliz por conta da função específica que exerce, mas em outra área de atuação dentro do mesmo órgão, ele pode encontrar maior satisfação e realização. Nesse sentido, é importante dialogar com superiores e buscar alternativas dentro da organização antes de tomar decisões mais drásticas. Para alguns, no entanto, a melhor solução pode ser, de fato, buscar uma nova oportunidade fora do serviço público. Embora a decisão de deixar a estabilidade de um cargo público possa ser assustadora, é importante lembrar que a felicidade e a realização pessoal são fatores essenciais para uma vida plena. Se o cargo não proporciona mais isso, e se a insatisfação persiste mesmo após várias tentativas de mudança, é válido considerar novas opções de carreira no setor privado ou até mesmo no empreendedorismo. A decisão de deixar o serviço público ou permanecer nele deve ser tomada de forma consciente e embasada. É importante avaliar os prós e contras, considerar o impacto financeiro e emocional, além de dialogar com a família e amigos próximos. O importante é não ignorar os sinais de insatisfação e buscar uma solução que promova o bem-estar. A infelicidade no cargo público é um tema que muitas vezes é evitado por quem busca a carreira, mas é uma realidade enfrentada por muitos servidores. A estabilidade e os benefícios do serviço público podem ser atrativos, mas eles não garantem automaticamente a satisfação profissional. O caminho para resolver essa insatisfação pode ser diverso, e cada servidor deve buscar a solução que melhor se alinhe aos seus valores e objetivos de vida. Em última análise, o mais importante é que o servidor infeliz em seu cargo não se acomode na insatisfação. Existem diversas alternativas para transformar a situação, seja dentro do próprio serviço público ou fora dele. O essencial é agir com coragem e clareza, buscando sempre o equilíbrio entre a vida profissional e a realização pessoal. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!